Toda manhã quando a gente chega aqui na redação, que a gente pega aí no batente, o que a gente faz? A gente faz uma espécie de ronda. A gente fica de olho em todas as ocorrências policiais que aconteceram nas últimas 24 horas. E um número chamou muito a atenção de toda a nossa equipe, porque de ontem para hoje foram registradas sete ocorrências de furto. Sete! Em menos de 24 horas. Quem tem as informações completas e ao vivo para a gente aqui no TVC Agora é a minha querida Day Oliveira. Day, primeiramente, bom dia. Mais uma vez, bem-vinda ao TVC Agora. Sete ocorrências de furtos de ontem para hoje. Quais são as principais e como foram essas ocorrências, como foram esses registros? Pois é, Rúdia. Olha, a bandidagem está se sentindo muito à vontade aqui em Três Lagoas. Olha, eu estou em frente ao canteiro de obras da feira central aqui de Três Lagoas, porque um dos furtos foi registrado aqui. Na lateral esquerda, os bandidos romperam esta cerca que protege a obra, o canteiro de obras aqui da feira. Entraram e subtraíram escada, uma bobina com mais de 400 metros de fio, extensão elétrica. E quem fez a ocorrência foi uma das técnicas de segurança da empresa responsável pela obra. Fez o registro na delegacia depois de sentir a falta destes objetos. E aí, então, verificou que havia sido, tinha acontecido um furto aqui. As câmeras de segurança, depois que a polícia foi fazer a investigação, verificaram, conseguiram identificar quatro pessoas fazendo este furto. Todos aí cerca de 1,60m de altura. Um deles estava na bicicleta e outros três deram um jeitinho de usar apenas uma moto com estes objetos que eles levaram. Rude, além do furto aqui na feira central, nós tivemos também furto registrado em uma escola estadual no bairro Jardim das Oliveiras na noite de ontem aqui em Três Lagoas. Essa escola não é a primeira vez que é alvo de furto, né? Já aconteceu em outras ocasiões. E, infelizmente, mais uma vez, uma das coordenadoras relatou para o pessoal da Polícia Militar que faz aquele policiamento preventivo. Rude, além desses dois, nós tivemos um rancho, as margens do Sucuriú. Inclusive, no boletim de ocorrência, a vítima acredita que os bandidos vieram pelo rio. Arrombaram a porta, levaram diversos objetos de lá. Tivemos uma outra propriedade furtada ontem também, as margens da BR-158, uma propriedade rural. Uma casa lá na Vila Aro, outra no Jardim Alvorada. Uma delas, infelizmente, a pessoa estava aí com o carro na sua garagem, mas o carro estava aberto. A pessoa, além de levar os materiais de serviço, caixa de ferramenta, até mesmo mostruários de vendas de produtos de cosméticos que a vítima faz, levou também os documentos pessoais e o documento do veículo. E na Vila Aro, nós tivemos também mais um carro que parou em frente a um supermercado do bairro e teve o vidro quebrado e a pessoa, dessa vez, não levou os documentos, mas levou também alguns objetos que a vítima tinha no seu veículo. Volto com você, Rude.